Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Hot Pursuit no canal E no vídeo passado a gente já zerou o jogo com a polícia, agora a gente vai zerar ele no corredor Eu acho que esse aqui vai ser o penúltimo vídeo, né? Só mais esse, mais um vídeo, eu acho que já dá pra zerar como corredor Vamos dar uma olhada aqui, é contra o tempo agora, né? Vamos ver, provavelmente a gente já consegue zerar nesse ou no próximo vídeo Que carro que a gente vai usar aqui agora? Temos aqui uma super veloce Temos, ó, tem a Roadster Tem vários casos ainda que a gente não liberou, né? Ainda não sei por que Quanto que é o Top Speed? 355 Vou usar um Zonda Tinkway, velho Gosto muito do Zonda E esse Ronco também é animal, né galera? Mas então vocês comentem aí, mas eu acho que tem que andar no modo livre, né? Pra liberar o resto dos casos que estão faltando Pelo menos é o que eu acho, né? A gente vai ver aí depois Vambora, a gente tem esse aqui é o contra o tempo 13 quilômetrozinhos, quanto tempo eu tenho que fazer esses 13 quilômetros Na chuva aqui, pelo menos, né? Não tá chovendo não, é pós-chuva parece Que a rua tá molhada e tudo mais, mas não tá chovendo agora no momento, né? Temos aí 3 minutos e 10 pra fazer 12.8 quilômetros Esse cara é lindo demais o Zonda, né, velho? Tipo assim, eu acho ele bonito, só que eu acho ele meio esquisito Mas eu acho ele lindo, velho O Huayra, aí sim o Huayras acertaram tudo que o design do Zonda errou, na minha opinião Aí o Huayra ficou maravilhoso, velho Ficou uma coisa assim, outro patamar, mano Mas mesmo assim o Zonda ficou, é lindo demais esse cara É uma palhaçada, o tanto que é bonito Caralho, velho, essa chuva é foda Que não dá pra ver direito, olha lá Acelera aí, Zonda, vambora, velho Não sei o que que tem, no modo livre também Eu não sei o que que dá pra fazer no modo livre Se dá pra chamar perseguição E tudo mais, né, isso aí Só que isso aqui eu acho que não vou fazer aqui não, galera O playthrough eu vou fazer só as corridas mesmo Não vou mexer com o modo livre não Que pelo que eu entrei rapidinho ali Eu percebi que ele é um pouco monótono demais, velho Então, sei lá, acho que não fica muito interessante Trazer em vídeo pra vocês Nossa, já deu uma batida aqui Feio pra caramba, né Então, mas eu acho que não compensa Trazer pra vocês o modo livre, né Pelo menos é o que eu penso Vocês podem até deixar nos comentários aí O que vocês acham, né Mas, sei lá, velho Acho que não é muito bacana, não É, falta 5.9 km Já passamos da metade da corrida Estamos aqui com o tempo razoável Acho que dá pra conseguir isso aqui tranquilo Essas contras do tempo eu já me irritei bastante No início do game lá, velho Porque eu tava pegando o jeito do jogo Eu me irritei muito com essas corridas Que sempre eu me fodia por pouca coisa, mano Sempre Então, nossa, eu acabei tomando um meio que trauma Dessas corridinhas aqui Mas tá valendo, vambora Eu acho meio monótono também Eu acho que eu já falei isso pra vocês, né Não tem nada pra fazer Aqui é do Moncho Antes Eu achava interessante Aqui dos pedágios lá, né Que eu acho Eu me lembrava muito Daqueles fliperama de shopping Que você tinha um checkpoint Você colocava a ficha e ele te dava tanto tempo A cada volta que você dava Você ganhava um checkpoint, né E poderia E aumentava um pouco o tempo que você conseguia E os radares ali do Moncho Antes O pedágio do Moncho Antes Me lembrava muito Esses fliperama do shopping Porque era o mesmo esquema mais ou menos Funcionava do mesmo jeito Nossa, velho O tempo tá acabando já Falta aí 0.8 km Mas acho que a gente vai conseguir de boa lá É, conseguimos Beleza, a gente vai upar de level Eu acho agora também, né Mais um ourozinho pra coleção Esse episódio aqui Eu vou fazer só duas corridas, galera Mesmo que o vídeo fique menor Porque Eu quero que o vídeo final Também tenha duas corridas, né Depois eu tenho que até dar uma olhada ali Quantos eventos a gente falta pra zerar e tudo mais Aí, forajido nível 2 agora A gente tá nível 12 Nível 12, né Que carro que a gente vai liberar Série de hipercarros, por favor Ah, velho O SRT 10, velho O ACR é um carrão É foda pra caralho Mas é sério exóticos Eu queria carro pra... E com essa cor Esse vermelhão E essa faixa preta Ficou Absurdamente lindo, né, mano Mas eu queria um carro Cabuloso mesmo Esse aqui, ó Essas corridas Essa aqui já acabou Essa aqui falta só essas duas, né Essa aqui já acabou Essa aqui já acabou Ó, essa aqui falta uma Não, já acabou Beleza Já acabou também Já acabou Já acabou Galera, ó Pra você ver É, faltam só essas duas corridas mesmo Essas três, na verdade Vou fazer tudo nesse vídeo aqui Vou fazer tudo E a gente já finaliza a série, mano A gente já faz quatro corridinhas Agora a gente vai pegar um CCXR emprestado, né Vamos lá, então Acho que é o carro O segundo carro mais rápido do jogo O carro mais rápido do jogo É o Bugatti Veyron Grand Sport, né King of the Road Que aqui é o duelo entre o Bugatti e o Koenigsegg, eu acho 22 quilômetros Aí eu vou fazer esse videozinho maior, né Vai ser bem top Realmente é os dois Os dois mais rápidos desse jogo aqui O Veyron tem uma leve vantagem sobre o CCXR, né Mas a gente vai Mas os dois são bem parelhos aqui, né O Aguirre é engraçado que ele tem só cinco marchas Aqui eles já arrumaram isso aqui no CCXR Tá com seis marchas, né E o Aguirre tem cinco marchas aqui no jogo Na vida real ele não tem só cinco marchas É aqui no jogo que Que deu essa trollada nele, né Vambora, filhão Acelera isso aí Caralho, o cara tá vindo zunado ali, mano O cara tá vindo zunado, velho Na reta não tem como O Veiro tá andando muito mais Tá andando muito mais na reta Não tem nem o que comparar, mano Será que eu pego esse corte que eu vou pegar? Olha esse atalho aqui Eu nunca tinha pego ele, velho Isso é louco Caralho, o Caveiro anda muito, velho Na reta aqui eu não vou conseguir pegar ele jamais Devia ter aquele turbão, né Ai, eu vou bater Ai, meu Deus Não basta, tá complicado E eu ainda vou lá e bato, velho É um jumento mesmo Vamos lá, vamos buscar o cara Vamos ver se dá pra buscar, né Porque na reta já não dá Ele ainda tá na frente Só que esse jogo aqui tem um catch upzinho, né, velho Que ele deixa Fica um pouco mais fácil Quando eu tô Quando eu tô bem pra trás assim Ele fica um pouco mais fácil, né Ó, aqui eu já tô chegando Sendo que quando eu tava perto dele Eu não conseguia chegar nem perto dele, velho Ó o ronco do Veiro Andando pro ouvido aqui Vai, vai, vai Acelera, velho Pega esse cara, mano Sai, 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 sai Beleza Consegui passar Finalmente Agora é só segurar aqui, velho Dez quilômetrozinho pra acabar Cuida é longa pra caramba, né Ai, eu vou bater Quase Eu tive que sair da pista Pra não bater no cara Ainda bem que eu ainda consegui Segurar em primeiro, né Tem que ficar de olho no retrovisor ali Pra qualquer coisa A gente conseguir fechar ele Caralho, velho O cara já me passou, velho Que filho da puta, galera Ó, vamos pegar aqui Beleza, velho Usamos Ah, bate não Por favor Ele vai me passar de novo Já vou fechar Mesmo assim Não dá, cara Que cara chato, mano Caralho Nossa Eles deram o carro Por esse Deve me deixar escolher Entre os dois, né Não Já pegou o carro mais foda Deu pra ele Não Não que eu acho o Veiro Mais foda que o CCXR Mas aqui no jogo Ele é mais foda Aí, ó Tem só as curvonas Agora cabulosa Aqui Vou tentar pegar ele na curva Então E essa fumação Que ele tá soltando ali Por causa da chuva, né Por causa da pista molhada Tá me atrapalhando A enxergar Aí, vamos passar Vamos passar Beleza Tá atrapalhando muito A enxergar com a curva Eu não via Quando a curva tava chegando Ó, na curva Ele tá me passando Cara Que absurdo Ó Ele bateu Não bateu Dois quilômetros Pra acabar Já tá quase acabando Quatro minutos de corrida Eu não vou perder isso aqui, velho Porque Dar start aí de novo Uma corrida de cinco minutos É É foda Só não pode bater Não bate não, velho Quando ele sai do drift Assim Ele fica meio que incontrolável, né Os carros desse jogo Na verdade Ficam meio incontroláveis Assim Quando ele sai do drift Mas esse aqui Eu acho que não tem jeito Da gente perder mais, não Beleza O rei da rua É a gente, velho Nós somos os reis da rua Beleza Vamos ver que level Que a gente vai conseguir Aqui agora Acho que a gente vai liberar O cubo Não, não liberamos nada Nenhum veio Achei que a gente ia liberar O Veiron nessa corrida aqui Mas liberamos nada, galera O que que é isso? Já vamos fazer essa corrida aqui Blast from the past A gente vai Acho que a gente vai usar McLaren F1 Nessa corridinha aqui Beleza Que cor que eu uso ela? Usamos o laranjão Mesmo que é a clássica, né Beleza Engraçado Que é bacana Que eles contam, né A história do carro E tudo mais Achei interessante isso aí Bato os tempos médios Para conseguir medalha Isso aqui é só de tempo também, né Nossa, cinco minutos É, então é isso que eu imaginei mesmo Se eu for uma corrida de cinco minutos Eu imaginei que ela teria Vinte e dois quilômetros Vambora O vídeo aqui vai ficar com uns Vinte minutinhos É o tempo que eu gosto De ter vídeo mesmo Então Compensou fazer todos os eventos Que faltavam nesse vídeo aqui Vamos pegar o cortezinho Que esse corte aqui é maravilhoso Ele é muito overpower Vai ajudar muito a gente A cortar caminho Só não vale dar essas batidinhas nele Nossa, o tempo está muito bonito Olha só como é que está O tempo do jogo Que bacana V12 da McLaren Aí vai vir polícia ainda O foda é que eu não tenho arma Para jogar com elas Tem polícia atrás de mim Só que eu não tenho arma Então vai ficar meio complicado Isso daqui, mano Porque elas vão ficar me atrapalhando Para caramba Eu não vou ter nada Para revidar Eu vou ficar tomando Ah, não bate não Ainda bem que eu não bati Achei que eu ia tomar Uma feia ali agora McLaren anda bem Ah, não bate não Isso Estamos indo bem, cara Por enquanto está bem tranquilo aqui Já andamos sete quilômetros Bom que o da McLaren Parece muito o da Murciélago Ele é um pouco diferente Um pouco esquisito, na verdade Aí eu vou bater Nossa Dá até um gelo Quando eu vejo que eu vou bater assim A polícia não está conseguindo Chegar na gente, não Ela ficou lá para trás Ah, eu devia ter pego esse corte Ia ajudar demais, velho Bobeira que eu dei agora Só foi falar que ela chegou, né Filha da mãe Aí bate não, velho Nossa, agora foi a batida mais escrota Que eu já fiz Eu fui para cima do cara Se eu continuasse ali Eu não ia bater, mano Vai fazer o que, velho? Tá bom Vamos embora Ver se ainda Se essa batidinha não vai Atrapalhar muito Lá no No finalzinho, né Ah, velho, me larga a mão Ah, velho, me larga a mão, velho Fazer ela bater, ó Bate, filha da puta Por que você não bateu, mano? Bate não Isso Quantas vezes eu já falei bate não Nesse vídeo aqui Agora o Veiron, velho Agora fodeu Ah, velho, que saco Vai ficar enchendo o saco Agora bateu, né Seu merda Vai jogar Spike Trips em mim Eu sabia Acertou Ele não só jogou Como acertou O problema é que o Spike Trips Para totalmente a gente, né Sabia, velho Fodeu Falta que eu não tenho nada Olha lá Eles vão ficar desse jeito em mim Eu não tenho nada para revidar Caralho Se eu não conseguir Eu vou ficar puto, velho Porque Isso é ridículo Não tem nada para jogar Contra os caras, mano Eu tenho um minuto e dez Aí para Fazer seis quilômetros Velho, que saco Que saco Olha, a vida do meu carro Já está se fodendo Ele vai jogar Spike Trips de novo Errou, pelo menos Olha só, galera Olha isso, cara Caralho, velho Olha lá Eu não tenho nada Para revidar Peguei esse corte aqui Senão eles iam me destruir ali Eles vão me destruir Porque olha a minha vida Olha a minha vida Velho Puta que pariu, mano Voltando aqui, galera Vamos ver agora Se eu consigo Já estou na metade da corrida Estou puto para caralho Muito puto Porque, cara Eles me colocam só Esse filha da puta Atrás de mim Sem nada para eu revidar Eu tenho que ficar tomando, velho Tenho que ficar tomando E aceitando Porque eu não tenho o que fazer Tenho que aceitar Porque eu não tenho o que fazer, velho Olha lá O cara já chega Com tudo Ah, vai se fuder Toma O Koenig segue ali Se fudeu Especa que o tripuzinho O cara soltou Me errou Que é um bosta É um bosta Você é um bosta, Veiron Vamos embora, velho Agora eu não aceito Não aceito perder de novo, não Até agora eu não bati nada Não bati em nenhum carro Estou tranquilo demais aqui Nossa A vida do nosso carro está cheia Tudo para a gente ganhar isso aqui Mas é foda, velho Tem que aguentar 5km ainda Com os dois enchendo o saco, velho Vai soltar outros bike trips Olha, velho Ah, não Eu joguei Foi o Koenig segue para cima dos Dos spike trips dele Agora eu sacaneei os caras Só para ele se fuder Achei que tinha pegado em mim Mas não pegou, não Vou pegar um corte aqui Só para Ó Agora eu fiz ele bater Se fudeu, velho Só que ele se recompõe muito rápido, né, velho Já está atrás de mim de novo aqui Ai, bati, velho Ele bateu também Ele bateu também Essa clássica não tem jeito de tirar da gente não, galera Isso é muito difícil ele tirar da gente Ele bateu de novo Olha lá, capotou Ele capotou, velho Ele capotou, mano Nossa, que zoado, velho Que zoado Meu Deus Ah, vou tomar Não tem como Se eu fosse para o lado Eu bati no cara Se eu, velho Não tinha como Mas aqui a gente vai conseguir de todo jeito, galera Isso aqui está na mão Está na mão Muito de boa Nossa Porque a outra eu fiquei puto demais, velho Essa aí tinha que dar mesmo Você é louco Vamos lá, então 4 minutos e 40 Que a gente conseguiu com 30 minutos Em 30 segundos de Bônus, né Vamos ver que carro que a gente liberou Pagani Tinko Eu vou de série exótica Não libera a série de hipercarros Não libera, mano Isso aí eu fico puto, cara Cadê a série de hipercarros? Caralho Ah, liberamos outro carro também Ah, só Pagani, mano Caralho Curta Pagani pra caramba Mas tem carro mais top pra liberar Tem um Veyron Grand Sport Tem muita coisa pra liberar Fica liberando série exótica Não quero saber de série exótica Mas beleza Agora fazer o último evento aqui Eu acho que é o último evento Uma corredinha aqui Série de hipercarros A gente só tem os 3 Ficou faltando aqui 2 Pra gente conseguir, ó Os melhores Ficou faltando, galera Mas tá de boa Tá de boa Não ligo, não Vamos conseguir essa corrida aqui Vamos zerar A gente vai conseguir 50 mil de recompensas Se a gente conseguir passar essa corrida aqui Caralho Muita coisa, mano Mantenha o olho no mapa Pra prever o que vai 70 quilômetros de corrida Caralho É a corrida É a maior corrida De todos os nids, velho É a última corrida do jogo É a maior corrida De todos os nids, galera A gente vai ficar aqui Uns 20 minutos Nessa corrida aqui E vai ficar uns 20 minutos, velho Sem brincadeira A gente não tem arma nenhuma Vai ser isso aqui Pro resto da... Caralho Agora eles pegaram pesado, hein Imagina perder essa corrida aqui Perder uma corrida de 20 minutos, velho Porque é mais ou menos isso Que vai dar o tempo Porque é mais ou menos 5 minutos Pra gente fazer 20 quilômetros Então é 20 minutos Essa corrida aqui, velho Cê é louco, velho Os caras realmente apelaram agora Tá de boa Tá de boa É o finalzinho A gente aceita, né Bom que o vídeo agora Vai ficar gigante também Do jeito que vocês gostam Caralho, mano Esse cara atrás de mim aqui Eu tô... O problema é que eu não consigo dar distância Desses caras, né Devia ter que estar com um CCXR Aqui nessa corrida Mas não Não tô Tô com a guira Não com a guira seja ruim Mas eu precisava de um carro O mais top possível Nessa corrida aqui Pra não ter chance de perder Essa aqui eu acho Que é a corrida mais longa De todos os nids, velho Sério mesmo Devia ser só Na rodovia, velho Pra ficar mais da hora Pra passar mais rápido Ah, eu devia... Tudo errado Eu fui pegar o corte O cara me atrapalhou Pra caralho Eu ia pegar o corte Aí me tiraram do corte Isso é louco, velho Aí, eu tô em sexto, cara Tempo pra chegar Tem, né Isso aí não pode reclamar não Mas Não pode vacilar, velho Ó, os caras bateram aqui Bati nele ainda Então eu tenho que deixar O nitro juntar Mas também Não tô deixando o nitro juntar Aí fica foda Vou deixar o nitro juntar Aqui Vou tirar um fino dele Aqui pra aumentar o nitro Já pode soltar Que já tá um pouco cheio, né Caralho Não consigo chegar nos caras Não consigo Vou chegar Agora sim Deu uma melhorada Bati não Isso Sai Não fica na minha frente não Filhão Vamos, velho Passa esses bosta Não consigo passar, velho Cê é louco, mano Vamos, velho Sai da minha frente Atrapalhei ele aqui, ó Beleza Nossa Tem que manter isso aqui agora Vou ficar um pouco calado Às vezes, galera Pra concentrar na corrida, velho Porque eu Aqui o negócio vai ser feio, velho Ó Três minutos de corrida já Três minutos e meio, né Falta cinquenta e quatro quilômetros Pra acabar, velho Caralho A gente vai dar um rolé Pelo mapa todo Pra ter setenta quilômetros De corrida O mapa do jogo Tem que ser grandinho, viu Cê é louco Será que eu pego? Vou pegar o cortezinho aqui Beleza Estão coçadindo o nariz Até mesmo coçar o nariz Perder o controle do carro O cara tá vindo com tudo aqui, mano Esse Veiron é chato demais Esse Veiron é chato demais Caralho Ai, velho Achei que eu ia bater Sai com o Nicksegg Ele tá dando distância ainda Do Veiron, velho Sai, 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 sai É reto Devia ter o tubo aqui, né Só com prevenção mesmo Deixava o tubo bem pro final da corrida Veiron, bateu? Não, bateu não Passei no meio ali Agora risquei pra caramba, né Mas foi bom Caralho, velho Olha só Não dá pra passar o cara Ah, não O que que pegou na pedra, mano Caralho Eu não vou conseguir passar Esse filho é da mãe Ah, ele bateu Ele bateu Tem que segurar só 45km Olha que beleza Só 45km de boa De segurar, não é? Ah, não Que batida feia Mas eles bateram também Então aquela curva ali É meio difícil de fazer Fiquei meio triste agora Que eu bati ali Tirar uns finos aqui Pra ganhar um nitro, né Porque os caras estão chegando, mano Agora vai começar A freeway aqui, ó Beleza Agora o Veiron aqui Brilha, né Rodovia De boa O Veiron aqui Brilha, mano Só que a Guira Também brilha Vambora, a Guira 360 o tempo todo Nitruzão aqui Só pra te ajudar 380 Vambora Isso aí, filhão Vambora Acelera isso aí 400 404 Se eu tivesse o turbo aqui Ia ser lindo demais 410 412 Olha que beleza Nossa, o motor também Eu tô vendo aqui Que vai explodir, mano Caralho O motor vai explodir Que paga Aí sim eu curto Corridinha assim Eu acho da hora Rodoviazinha de boa Agora já tá em outro ambiente Totalmente feio Agora já passou um pouco Pro deserto aqui Repara pra você ver, galera Antes era floresta Tudo bacana Agora já é um desertozinho Olha só Mas é interessante Essa corrida aqui Eu gostei, viu, velho Que a gente vai Dar uma explorada E ir no mapa todo Do jogo, né, mano Interessante pra caramba Isso aqui Só não pode bater Beleza Não batendo Eu tô feliz Vou pegar o corte Vou pegar o corte 400 por hora No corte Aí no corte Ela perde bastante velocidade, né Mas mesmo assim Tá bom 320 2 mil quilômetros dirigidos Mais 5 mil O problema é agora Na hora de recuperar a velocidade De corte Não vale a pena, velho Porque o cara ali agora Tá com mais velocidade Vai me passar Provavelmente Vambora 380 Já recuperamos Só reto Só reto Não tem curva, não, mano Desse jeito é lindo E agora? Vamos por cima Farolzinho Liga automático Tamo indo bem Falta 27 quilômetros Tá Encaminhando já Tá encaminhando pro final 390 Nossa, caralho, velho Essa pista aqui é da hora Eu gostei Mesmo sendo gigante assim É bacana jogar ela Já tamo em outro ambiente agora Montanhoso Olha como é que muda, cara Da hora, né É a maior pista De todos os nits Que eu já joguei 8 minutos de corrida Vai ser 20 minutos Não, vai ser uns 13 minutos Passar no meio aqui, ó Beleza Caralho, velho Agora já vamos começar Outro ambiente aqui já Bacana Tamo rodando aí Pelos Estados Unidos Tudo, né, mano Koenig segue aqui Depois dessa Cara, imagina uma corrida dessa Ou se é 13 minutos Você estuprando o motor do carro, velho Imagina um tanto de combustível Que esse carro não tá bebendo Se fosse na vida real Um carro aí de mil cavalos Praticamente A 300 por hora o tempo todo Às vezes a 400 por hora Motor esguelado Imagina o combustível, velho Já teria Se o tanque estivesse cheio Já teria acabado há muito tempo Eu sei que o Veyron Se você tiver com o tanque do Veyron Cheio E pisar tudo E trabalhar na máxima potência do Veyron O tempo todo O combustível dele Dura 15 minutos, galera E o tanque dele é quase 100 litros, velho Então só pra vocês terem uma ligada Um tanque dura 15 minutos no Veyron Se você pisar tudo no carro É absurdo É inimaginável isso E a gasolina do Veyron tem que ser aquela gasolina Podium, né Então se você acelerar o Veyron todo Você vai gastar aí Em média Uns 500 reais de gasolina Que a gasolina pode ir uns 4 e pouquinho, né Você vai gastar quase 500 reais de gasolina A cada 15 minutos Se você tiver um Veyron E quiser pisar tudo nele Ele não dá de boa Não gasta isso tudo, não 400 por hora aqui, ó Nessa ocasião o Veyron estaria gastando a combustível total dele, velho É, estão quase chegando aqui no final da corrida Quase não Ainda tem muita corrida ainda Mas já reduziu bastante, né De 70 km caiu pra 12 Já estamos indo bem pra caramba aqui na corrida também Não estamos batendo É só falar isso que eu vou bater, né Mas beleza, vamos lá Já mudou aqui, ó Bom que tem a mudança climática também Já está escurecendo Que bacana é isso nesse jogo, né, mano Tem mudança climática no meio da corrida Isso aí é muito da hora Tudo bem que a corrida é gigante, né Mas isso é muito da hora, velho Isso é muito da hora Mudança climática no meio da corrida, velho Isso aí é muito legal Vamos ver se a gente consegue manter essa distância Que a gente está dos caras, né Achei que a gente não ia conseguir manter a distância Achei que ia ser aquela pressão a corrida toda, velho Pelo menos conseguimos aqui Uma distânciazinha Pra ficar um pouco confortável, né O 8.7 agora sim está indo pro final da corrida Até que eu achei que o final do jogo não seria muito bacana e tudo Mas essa corrida aqui me impressionou, velho Estou achando muito interessante o finalzinho do jogo Né Essa corrida aqui me impressionou bastante Gostei muito dela A lua ali na frente Tem mudança climática Mudança de ambiente, né Então no geral é bem bacana essa corridinha aqui É, estamos mantendo a distância, cara Isso que é o importante Não estamos batendo também, né Corrida é só reta mesmo Bem interessante 2.5 km já está acabando, velho Vai ser uns 14 minutos mesmo de corrida, viu Você é louco Mas foi divertido Eu nem vi esses 14 minutos passar, galera Sendo bem sincero pra vocês Se fosse outro need aí eu estava ficando puto, né Porque a corrida é desse tamanho e tal Mas essa corrida foi bem Foi tão boa que eu nem vi passar Teve mudança climática Por isso faltou só a chuvinha no meio da corrida, hein Você imagina começar a chover no meio da corrida Ia ser muito bacana E ela foi também mais fácil do que eu achei que seria Achei que ia ter mais difícil Você viu que soltou até uns fogos de artifício No finalzinho dela, né Foi mais fácil que eu achei que você ia Achei que ia ser aquela pressão do início Da corrida o tempo todo, velho Não foi, na verdade Beleza Nem upamos de leve ainda Então está aqui, completo Need for Speed Hot Push Agora você tem acesso a todos os eventos De Sea Crash Country Né Então, beleza Vamos ver aqui Esse aqui é os créditos Eu não quero ver Vamos ver novo carro conseguido Queenix XC-XR Pelo menos ele a gente liberou, né Será que a gente libera o Veyron também? Podia liberar, né, mano Ele é todo de fibra de carbono Olha que, nossa, espetáculo Espetacular E liberamos o Veyron Quer ver? Ah, mano Tá bom A Reventon tá bom Fazer o que, né Reventon Holdster É, só isso mesmo O Veyron a gente não liberou, galera Mas beleza, então Fechamos o game, galera Muito obrigado Que acompanhou a série até o final Se tiver gostado Já sabe Bombardei o like Para ajudar na divulgação, galera Se inscreve no canal Se você perder algum vídeo Dessa série Entra na playlist dela Lá no canal Você vai ver Tem todos os vídeos Dessa série Então, lá Né Deixe nos comentários Aqui desse vídeo, galera Quais séries Vocês vão querer ver agora Tem Test Drive Limited 2 Dá para fazer série Do GTA V, né Também Se vocês quiserem É claro A série do modo História do GTA V Eu vou tentar Eu não prometo Mas eu vou tentar Trazer para vocês O Midnight Club 3 Vou tentar fazer Uma falcatrua Aqui no PC Para ver se ele roda Então tem vários jogos Deixe nos comentários Quais jogos você serve Se você viu algum comentário De algum jogo Que você queira Não comenta de novo De gostei no comentário Do cara Que você viu Que o jogo Que você quer Que aí fica mais fácil De eu ver E olhar Que jogo Que eu vou trazer Aqui para o canal Beleza, galera Então Dá uma olhada Na nossa playlist Vamos bombardear Esse like Vamos bombardear De like Esse vídeo Aqui Com a 35 minutos De vídeo Então acho Que vale a pena Bombardear O like Porque esses vídeos Maiores Realmente dão Trabalhinho Para ser feito Para editar Para palpar Então eu conto Muito com o apoio De vocês Galera Se inscreve No canal Para acompanhar As futuras séries Falou Muito obrigado Todo mundo Que acompanhou E até o próximo vídeo E até a próxima série Né galera Falou Galera Fui